Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara, dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo de gás. Tô hoje em mais um dia no CSGONET. Tamo hoje aqui com R$1.600. Vamos abrir muitas caixinhas hoje aqui, pessoal. Cara, vamos começar na loucura hoje com esse saldo aqui. Vamos abrir. Deixa eu ver. Caixa de faca antiga. Bora lá, velho. Tamo aí, semana de... Tá sem semana de promoção. Tá sem promoção, né? Agora que eu fui ver. Estranho. Provavelmente vai entrar alguma promoção especial aí. Vamos ficar de olho. Vamos abrir aqui. Cinco caixinhas de faca. R$1.690. Praticamente tudo que a gente tem. Caixinha de faca antiga. E vamos ver o que vem. Caixinha de faca nova tá bem top aí. Bem aprovada aí nos últimos testes. Essa daqui normalmente não dá muito bom pra mim. Vamos ver aí. Pegamos uma faca de R$500. Porém, R$1.100. Cara, mano, calma aí. A gente gastou R$1.690. Ganhamos R$1.103. Se vir aqui pro código C4. Depostar R$1.100. Seria R$1.540. Então é um prejuízo aí de R$150. Porém, as facas são mais caras fora do site. Quem acompanha tá ligado. Essa faca aqui é uns R$550. Essa daqui é uns R$220. A maioria das facas são mais caras fora do site. Então daria elas por elas ali. Não teria dado ruim, não. Porém, hoje eu tô aqui pra arriscar. Então a gente vai meter o louco. Hoje a gente sai tudo ou nada daqui, cara. R$1.100 no contrato e já foi. R$235.000, R$4.000 e veio R$626.000. M4zinha top, mete um bom prejuízo. Hoje a gente sai com tudo ou nada daqui, pessoal. Vou arriscar aqui. Vou abrir algumas All-In. Vou abrir algumas Luxury. E vamos ver aí, velho. Tudo ou nada. Bora lá, velho. Vou arriscar nas caixas que tem dado muito bom, que é as Meningue, velho. Olha lá, olha lá. Manos, na moral, velho. Na moral, cara. Não dá. Caixa Meningue é absurda. Não dá. Caixa Meningue é absurda. E eu vendi sem querer a faca. Meu Deus. Olha o que o sono não faz. Vai vir mais uma, relaxa. Vai vir mais uma. Bora lá. Confia que vem mais uma. Vamos ver aqui. Carambitona. Nossa, vem a carambitona, mano. Seria top, tá? Ui, 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 ui. Nada, velho. Bora, bora mais, bora mais. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tá. Bora mais. Dez. Só que não. Vamos gastar mais 20 caixinhas aqui. E... Viu mais uma. Mano, respeita, guys. Na moral, respeita, respeita. Mano, não dá. CS Gonete, galera. Caixa Meningue e CS Gonete é absurdo. Ridiculamente absurdo e boa, velho. Mano, vamos gastar até aqui na fade, velho. Quem sabe a gente pegou uma Butterfly e já pensou no M9. Vamos gastar aqui sem dólar nessa caixa aqui, velho. Na moral mesmo. Essa daqui eu não sei se eu trouxe teste dela aí. Acho que já trouxe. Não lembro. Eu acho que não trouxe. Não lembro ter ganhando faca nela. Uma caixa interessante pra trazer o teste aí. Bom que hoje a gente já vê se vem alguma coisa boa nela. Nada. Nada. Tem mais 60 dólares ali. Tá passando perto, tá, velho? Baionetinha, ó. Qualquer uma aqui tá ótima. Mas a Upfade, a Butterfly... Meu Deus, 3 mil dólar a Butterfly, cara. Se tira pra virar mortal pra trás, velho. Mas a baioneta já tá linda, mano. Essa baioneta aqui foi a minha primeira faca que eu ganhei na Valve no CS. Na verdade foi a segunda que eu tive. Segunda faca que eu tive, a primeira que eu ganhei. Nada. Vamos ver. Nadinha. Nadinha. Mais uma. Ela vai 29 dólares. Não. E... A última linha, vai. É, eu vou deixar pra testar essa caixa aqui no teste, meu, velho. É, fica pro teste, meu, mano. Vamos finalizar com o jeito que a gente começou, ó. Abrindo caixa de faca. Bora lá. Recuperamos bastante aí. Duas faquinhas na caixa menina em 1.200 dólares, cara. É absurdo. Como que você profita fácil, né? Você nem vê naquela caixa ali, cara. Antes, mano, vamos arriscar aqui. Sem dólinho nessa caixa aqui, velho. Vai, sem dólinho, vai. Na loucura mesmo. Bora. Uma. Duas. Três. Sem dólinho. E a última moto lendo, só pra falar que a gente não abriu. Oi, ia quase. Ficou perto. Nossa, não tanto que ia ao passo, não. Pera aí, mais uma. É, mais, mais... Vão 200, vai. Mais sem dólinho, vai. Eu tenho queda nessas caixas aqui, mano. Essas caixas aqui... Caixa menina e caixa win, velho. É o meu xodó, velho. Olha lá. Tá vendo, cara? É um sinal, pô. É um sinal. Não é que veio, cara. Mais 600 dólar no inventário, pô. 600 dólar. Vamos gastar um total de 200 aqui. Já estamos com 600. E quem sabe a gente ganha mais uma em duas aberturas aí. Tem mais uma abertura de 10 aqui. É modo lento o segredo, cara. O segredo é modo lento mesmo. Bora, mais 10zinha. Olha, passou, passou. Nossa, passou, rasgou, né? E dá pra gente abrir aqui mais 5, modo rápido. 800 dólar certo, tinha encravado ali. Não veio. E pra finalizar, pessoal, 800 dólar. Vai, para meter o louco mesmo. Vamos ver aqui 10 farinhares, vai. 10 farinhares. Podia vir uma carambitia, um M9 pra gente. A gente terminava supimpa, velho. Uma Talon. Nossa, a Talon passou perto, cara. 300 para ele tá. Aqui foi ruim. Foi bem ruim, pra falar a verdade. Uma. Olha, mano. O que que tava do lado, Geiss? Que isso, cara. Que isso, cara. Será que veio mais uma, mano? 10? Modo rápido? Olha. Não. E agora? 5 modos rápido. Raspou, velho. Raspou. Com 3? Com 3 vem, mano. Com 3 vem. Não. E temos 2,86. Vamos gastar aqui, não, em Glock. Glock de 140 dólar? Não. Tá. Essa Glock aqui explodiu de preço, velho. Essa Glock era bem mais barato. Estamos saindo com 1.600. Cara, arriscamos pra caramba. Perdemos um pouco ali nessa. Perdemos uns 500 dólar nessa abertura dessa última caixa. 300 dólar, na verdade, na abertura dessa última aí. Mesmo assim, deu bom. Saímos com profit em cima do bônus aí. CSGONET, cara. Código C4. É isso, então. Valeu. Até o próximo vídeo. Deixa eu lá. Que entra no Discord, participa do sorteio lá. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí